A justiça começa a ouvir na terça-feira que vem as testemunhas de defesa e as arroladas pelo Ministério Público no processo que trata do massacre de detentos no Compage. Ao todo são 213 réus. Repórter Vitor Gouveia traz as informações pra gente. Vitor. Em Tamariana, o Ministério Público denunciou 213 réus pelos crimes de homicídio qualificado tentado e por motivo torpe. Tortura e organização criminosa. Inicialmente, nesse processo, que é um dos maiores da história do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, serão ouvidas 61 testemunhas de defesa. Três juízes que não serão identificados por questões de segurança trabalham no processo. O primeiro a ser julgado traz os réus que deram a ordem para a matança e fazem parte de uma facção criminosa aqui do Estado. E são eles, os narcotraficantes... José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, Gelson Lima Carnaúba, o Mano G, João Pinto Carioca, o João Branco, e a mulher de Zé Roberto, Luciane Albuquerque, que são considerados os mentores da chacina. Mais de dois mil anos de prisão é a somatória de todos os crimes para cada um dos denunciados, segundo o MPE. Todos os dias da semana devem ocorrer audiências até que todas as testemunhas sejam ouvidas. Por isso, a gente não sabe quando vai ser a data precisa, que vai acabar toda essa fase do processo. Volto com você aí no estúdio. Candidatos inscritos no concurso da SEDUC fizeram hoje uma manifestação em frente ao Ministério Público do Estado para pedir o cancelamento do certame. O concurso realizado no último domingo estaria cercado de irregularidades, o que rendeu manifestação na manhã desta quarta-feira. Concurseiros se reuniram em frente ao Ministério Público do Estado para pedir o cancelamento do certame em todo o Amazonas. A gente exige não somente que o concurso seja anulado e seja anulado e feito por uma outra banca, mas também essa transparência na arrecadação do concurso do valor que foi arrecadado, porque é dinheiro público, dinheiro público e dinheiro da educação. Os candidatos também solicitaram à Justiça que o Instituto Acesso, responsável pelo concurso, também deixe de organizar as novas provas do certame. Se foram gastando 10 milhões, que o Instituto Acesso arrecadou de número de inscritos, e para onde é que foi esse dinheiro? A gente não tem transparência na aplicação, na contratação das empresas terceirizadas que foram aplicar o concurso público pelo Instituto Acesso. Várias denúncias contra o concurso da SEDUC foram feitas na Defensoria Pública e Ministério Público do Estado. Os candidatos reclamam do atraso na chegada das provas nos locais de exames, provas trocadas entre municípios, além de malotes com lacres violados. A promotoria de justiça apura o caso e pode pedir a anulação. Todos os candidatos que fizeram a prova que, porventura, foram prejudicados, eles merecem realmente uma resposta da secretaria. E por isso decidimos fazer essa recomendação a princípio para a suspensão do concurso até que sejam apuradas todas essas situações que estão sendo trazidas ao Ministério Público. Por enquanto, o posicionamento da SEDUC é para que os candidatos para o cargo de professores de 20 horas refaçam as provas. Hoje, o secretário de Educação anunciou, inclusive, que 4.200 professores da rede pública vão poder fazer cursos de letramento digital e metodologia do ensino de matemática na educação básica. As inscrições vão acontecer no período de 13 a 22 deste mês. Os professores precisam apenas demonstrar a quantidade de tempo de serviço no exercício do magistério no estado do Amazonas, como professor da rede estadual, como professor da rede municipal. Os cursos de especialização começam dia 18 de agosto. 14 milhões de reais foram investidos e as inscrições podem ser feitas pelo site da UEA a partir desta quinta-feira. Em nota, a Secretaria de Educação diz que reconhece a manifestação como legítima, mas que não tem tratado do cancelamento do concurso e acredita na lisura do certame. Mas que a reaplicação das provas para professores com carga horária de 20 horas está mantida para o dia 22 deste mês. No próximo bloco, nossos repórteres acompanham mais um dia de buscas pela mulher que caiu e desapareceu em Cachoeira de Presidente Figueiredo. A gente volta já já!